Gente, o café na mesa, ó, o café na mesa, e olha lá. Você tá rindo que eu tô reclamando os tapetes? Olha só, o Marlinho, ele tá sujando todos os tapetes, eu tenho que lavar todo dia, sabe por quê? Terra no quintal, aí você vai dormir lá no quarto do Noah, o que que ele faz? Ele fica mordendo a patinha dele do lado do cote. Aí, o tapete tá tudo sujo, olha isso aqui. Que sujo, não tem sujeira nenhuma preta. Olha aqui, ó, o que que ele faz, ó. A preta para. Ó. Ah, mas é só virar o tapete pra baixo, essa parte aí pra baixo. Vê a parte de cima aqui. Olha aqui, você leva ele pra passear aqui, ó. Vê a outra parte, vê a outra parte. Olha aqui, ó. Vê a outra parte de cima. Tá tudo sujo, eu tô a dozeiro, quer ver? Olha isso aqui. Você manda um preto é o seguinte. Olha aqui, olha aqui onde ele morde, ó. Olha onde ele morde, ó, ó. Ele morde as patinhas, ele fica... O tapete, nega, ele tem... Morde não, ele fica coçando as patinhas. Ô, preta, o tapete, ele tem dois lados. Então você vira. Ah, tá. Que eu vou esconder a sujeira. Ah, na outra semana, sei lá. Ah, ah. Ah, não. Ah, não. Ah, não.